Olá pessoal, toda língua, todo idioma passa por transformações e a nossa rica língua portuguesa não é diferente, ela também já passou por várias transformações. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, primeiro é em relação a ortografia, a palavra farmácia aqui no Brasil até 1945 era escrita com PH, hoje todo mundo sabe, ela é escrita com F. Outra evolução muito interessante na nossa língua portuguesa é em relação a palavra você, que é similar ao pronome tu, que tem a ser a segunda pessoa do singular, você foi em tempos idos, vossa mercê, depois passou a se utilizar vossa mercê, depois vós mercê, depois vós mercê, e hoje você, e ao falar a maioria das vezes a gente corta esse vôo e fala apenas C, cê vai aonde, cê foi falar pro fulano, é evolução da língua, no caso da nossa rica língua portuguesa, pra alguns mais conservadores, não é evolução, é involução. Há também casos na nossa língua portuguesa de regras gramaticais que caem em desuso, por exemplo, aquele monstrinho chamado mesócrise, que é o falar-me-rei, procurar-me-riam, nesse caso são pronomes átomos no meio do verbo, ele não foi abolido, mas esse monstrinho chatinho e altamente arcaico, simplesmente caem em desuso. Às vezes a gente vê textos, principalmente de polunistas em jornais, que ainda usam mesócrises, claro, livros de escritores portugueses, como por exemplo essa de Queiroz, mas ninguém fala, né? Falar-lhe-ei, procurar-me-riam. A mesócrise caiu em desuso e ficou basicamente apenas na escrita. Isso com alguns poucos escritores ou poucas pessoas que ainda escrevem. Na fala, praticamente, ela sumiu. E finalmente, um termo que esse sim foi abolido pela nova reforma ortográfica, que é o maldito trema, que eu sempre detestei e achei ele completamente inútil. O trema eram aqueles dois pontinhos que ficavam em cima do U pra dar uma outra pronúncia-palavra. Por exemplo, consequência. Se não tinha trema, a gente falava consequência. Liquidação. Quando não tinha trema, leia-se liquidação. Só que com o trema, vamos combinar que ele sempre foi inútil, né? E desde 1º de janeiro deste ano, desde 1º de janeiro de 2013, ele simplesmente foi abolido. Ainda bem. maldito trema. Porque eu dei todos esses exemplos no meu vídeo. Foi pra falar do famigerado K, que nada mais é do que a junção da preconceição com, mais o artigo feminino singular A. Por exemplo, eu vou com a minha mulher no supermercado. Eu vou sair com a minha câmera para filmar uma manifestação na rua. Eu tenho ouvido falar muito no dia-a-dia, inclusive em vlogs do YouTube, as pessoas juntando esse bom deposição, mais o artigo feminino singular A. Exemplo. Eu vou com a minha mulher no supermercado. Eu vou com a minha câmera filmar uma manifestação na rua. Está se tornando um neologismo, ou seja, uma palavra nova no nosso vernáculo. Até hoje eu não ouvi ninguém escrevendo isso, mas falando, repito, tanto no dia-a-dia, quanto em alguns vlogs do YouTube. Estão usando muito esse K. Bom, vamos ver se esse K veio para ficar. Eu não sei. Só o tempo dirá. E, fazendo o último adendo, antes de encerrar o vídeo, eu não sou contra a transformação do idioma. Repito. Muito provavelmente, quando essas transformações ocorreram, como eu dei do exemplo do você, parcela da população deve ter resistido em falar você, em falar vós-mercê, em insistido no vossa-mercê. Então, quem sou eu para ir contra a evolução? Mas vamos aguardar. Como eu não estou acostumado a ouvir K, eu resisto e continuo falando do com A. Mas, se um dia a coisa se firmar mesmo, eu passo a falar K, não tem problema. Bom, esse foi mais um vídeo, uma vídeo-aula, sobre algumas coisas, sobre alguns termos e algumas palavras e transformações da nossa rica língua portuguesa. Ok? E, mais um último adendo, eu não gosto de falar rebuscado, nem muito pomposo, mas, repito, ainda sou um pouquinho resistente ao K. Beleza, gente? Então, é isso. Um abraço para todos. Fui. Fui.